Bom, agora iremos fazer uma revisão sobre as funções oxigenadas. A primeira função estudada foram os álcools. A função álcool é aquela que contém a hidroxila. O que é hidroxila? É o OH, hidroxila. Só que essa hidroxila tem que ser ligada a um carbono saturado. Então, você vai ter que observar esse OH. OH é hidroxila. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono com ligações simples, estamos falando de álcool, função álcool. Hidroxila, carbono, ligação simples. Será o álcool. Algumas, a classificação dos álcoois. Nós temos agora a classificação, essa, é de acordo com a quantidade de hidroxilas. Se eu tiver só uma hidroxila, hidroxila ligada a um carbono com ligação simples, não é álcool. É só você observar o OH, esse carbono. Se ele tiver uma simples, será álcool. Se tiver só uma hidroxila, é monoálcool. Se tiver duas hidroxilas de álcool, certo? Três ou mais, chamado de poliálcool. Então, monoálcool é uma hidroxila, de álcool duas e poliálcool de três para cima. Três e em diante. Essa é a classificação de acordo com a quantidade de hidroxilas. Agora, de acordo com a posição como, de como essa hidroxila vai estar ligada. Se é um carbono primário, secundário ou terciário. O que é um álcool primário? É aquele que a hidroxila está ligada a um carbono primário. Então, nesse exemplo, eu tenho a hidroxila ligada a esse carbono. Esse carbono está ligado somente a um carbono. Aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio. Então, carbono está ligado a um. Então, ele é primário. Álcool primário. O álcool secundário é aquele que eu tenho a hidroxila, está aqui ela, ligada a um carbono secundário. Está aqui a hidroxila ligada a esse carbono. Esse carbono está ligado a um carbono. Outro carbono, dois. Aqui é hidrogênio. Um, dois. Hidroxila ligada a ele. Entre dois. Álcool secundário. Primário ligado a um. Secundário a dois. Isso, estamos falando do carbono ligado a hidroxila. E o terciário é aquele álcool que a hidroxila está ligada a três átomos de carbono. Exemplo. A hidroxila ligada a esse carbono. Esse carbono está entre três carbonos. Um, dois, três. Álcool terciário. Então, a classificação do álcool são, de acordo com a quantidade, monoálcool, diálcool ou poliálcool. Monoálcool é um, diálcool duas, hidroxilas e poliálcool a partir de três. De acordo com a hidroxila está ligada a qual carbono? Se é álcool primário, a hidroxila ligada a carbono primário. Álcool secundário. Hidroxila ligada a carbono secundário. Entre dois. E se a hidroxila estiver ligada a carbono? Entre três átomos de carbono. Está aqui carbono. Entre três. É terciário. É função álcool. Hidroxila ligada a carbono. Com ligação simples. Está aqui as fórmulas estruturais. Fórmula molecular. Vamos para frente. Hidroxila, carbono, ligação simples. Álcool. A nomenclatura do álcool irá ter a terminação ou. Então, essas as funções, a nomenclatura, terá a terminação de acordo com o tipo de função. Se eu tenho aqui a hidroxila ligada a carbono com ligação simples, eu tenho um álcool. Eu tenho quantos carbonos? Três átomos de carbono. Três átomos é o prefixo prop. O an é o tipo de ligação. Ligação simples. E o ol, porque estamos falando do álcool. Estamos falando da função álcool. Então, eu tenho um propanol, um propanol, que é o nome usual. Prop um, propan, um ol. É o da IUPAC. Por que esse 1? Esse 1 é a posição da hidroxila. Sempre iremos iniciar a numeração da cadeia com o carbono mais próximo da hidroxila. Então, esse é o 1. Aqui é o terceiro sentido do carbono da hidroxila para outro. Certo? Exemplo. Por que o propanol 1? Porque essa hidroxila poderia estar no carbono 2. Olha o outro exemplo. Três carbonos. Prop. Ligações simples. An. E ol. Álcool. Dois propanol. A hidroxila no carbono 2. Aqui, nesse caso, eu posso começar com um aqui ou aqui. Sempre estará no carbono 2. Dois propanol ou propan 2-ol. Ou álcool. Certo? Se a cadeia tiver ramificações, O exemplo anterior, o carbono primeiro é o mais próximo da hidroxila. Então, se tiver ramificação, a hidroxila será o mais importante para a numeração da cadeia. Mais próxima dela, se terá que olhar onde está a hidroxila. Está aqui a hidroxila. Aqui é o carbono mais próximo. Será o primeiro. Eu tenho 6 átomos de carbono. Numeração da cadeia principal. No carbono 4, eu tenho o CH3, que é o metil. No carbono 5, outro CH3, que é outro metil. O nome desse composto será 4,5-dimetil, 2-metil, um no 4 e um no 5, 2-metil, e posição da hidroxila. No carbono 2, eu tenho 6 carbonos, X, ligação simples, AN e o álcool. 4,2,5-dimetil-2-hexanol, ou 4,5-dimetil-hexanol, lembramos que na questão, só poderá ter ou esse item, ou esse outro. Nunca os dois, porque os dois estão falando do mesmo composto. Ou um, ou o outro. Função álcool, se for uma cadeia fechada, eu terei que colocar a numeração da cadeia mais próxima da hidroxila. Eu tenho aqui 6 átomos de carbono. A numeração, nesse caso, eu terei que fazer a numeração, por quê? Para dizer onde que se encontra a ramificação. Aqui no caso tem um fechado, ramificação. Então, eu tenho que fazer a numeração no sentido da ramificação. Para quê? Para que fique com o número menor. Então, se eu for nesse sentido, irá ficar no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, se eu for no sentido horário, no terceiro. Então, ficará o nome dessa função. Só uma observação aqui, se for fechado, certo? Metido no carbono 3. Ciclo. O que é ciclo? Porque fez um círculo. Hexanol. São 6 carbonos o total. Não precisa colocar o H. Algumas questões tem, certo? Mas, o ciclo quer dizer que foi fechado. Com 6 átomos. E no terceiro, eu tenho um metil. E é um álcool, né? Se eu tiver duas hidroxilas, eu terei que colocar o nome de. Então, eu tenho dois carbonos. Eti. Ligação simples entre os carbonos. Etano. Diol. Por que diol? Duas hidroxilas. E aqui é o nome usual. Etilenoglicol. Certo? Etano, diol. Dois carbonos. De acordo com a regra. Ligação simples. E diol. Duas hidroxilas. Etilenoglicol. É o nome usual. Peça e substância. Outro exemplo. Eu tenho um, dois, três. Três carbonos. Três hidroxilas. Então, o nome desse composto. Três carbonos é o quê? Prop. Ligação simples. Aí, eu tenho que colocar ano. Por quê? Porque eu irei ter que colocar quantas hidroxilas tem. Propanotriol. Por que triol? Três hidroxilas. Diol, duas. Certo? Esse composto com a nomenclatura propanotriol será a glicerina. Certo? Usadas muito para fazer shampoo, sabonete. Glicerina. Alguns nomes também, usual, terá a terminação il. Por exemplo, o al que é tílico, al propílico, certo? Mas aí, são nomes usuais. Certo? De acordo com a IUPAC, segue as regras. Certo? Com o prefixo, tipo de ligação e a terminação da função. Prefixo, tipo de ligação e a terminação. Já os nomes usuais, não tem essa função, essa regra, de acordo com a IUPAC. Então, no caso dos álcools, tem a terminação IU. Álcool que é tílico ou ICO, né? Álcool propílico. Álcool que é tílico é o álcool que se encontra nas bebidas alcoólicas. Algumas utilizações para o álcool. Limpeza doméstica, estamos usando agora, né? Para limpeza contra o coronavírus. O álcool é muito, né? Possui essa função muito boa, né? De limpeza de os ambientes. Limpeza das mãos, né? No caso, agora, estamos utilizando muito combustível de automóveis, bebidas alcoólicas, indústrias de cosmética e farmacêuticas, né? Limpeza doméstica, combustíveis e as bebidas e nas indústrias. É a utilização do álcool, que é o, nesse caso, o etanol. Esse álcool, etanol, ele é usado para limpeza doméstica, é o álcool comprado na farmácia, o combustível e as bebidas alcoólicas. Nós utilizamos o etanol, que é o álcool etílico. Algumas informações sobre o álcool nas bebidas, certo? Por que tem algumas bebidas que são mais fortes? Isso é devido à quantidade de álcool, o TO alcoólico. Por exemplo, se a bebida for fraca, a quantidade de álcool é até 8 graus. GL é chamado de, foi de acordo com o cara que descobriu, né? Que falou, estudou essas partes, né? Chamado de Gay-Lussac. Deixa eu ficar lá. Então, até 8 graus GL, né? Por exemplo, a cerveja e cidra. Cidra, a pessoa toma no ano novo, diz que é vinho ou diz que é champanhe, mas é cidra. Que é lá de 5 reais, é fraca, só até 8 graus. Cerveja, até 8 graus, que até é 6, né? Até 8, estamos falando. Só que tem muita água. Médio, de 9 a 13, o vinho, certo? Já é um pouco mais forte, já tem mais álcool. E acima de 37, já é aquelas bebidas chamadas bebidas destiladas. Que é aquelas bebidas fortes. A cachaça, a guardente, o conhaque, rum, o uísque e vódica. Vamos para frente. Essa função não foi falada nas aulas anteriores. Por quê? Porque ela é pequena. Eu irei passar bem resumido. É a função fenol. Fenol é quando eu tenho um anel benzeno, certo? E nesse anel benzeno, eu tenho uma hidroxila ligada diretamente no anel benzeno. Então, se eu tiver 6 átomos de carbono, com 3 ligações duplas, certo? É o benzeno. Se eu tiver uma hidroxila ligada diretamente nele, estamos falando de um fenol. Então, se você vê na questão, essa estrutura hidroxila no anel benzeno, com 3 ligações, será fenol. Alguma nomenclatura, mas isso aqui eu não irei cobrar mais profundamente, né? Só mesmo a parte da função fenol hidroxila ligada ao anel benzeno. A nomenclatura ia ser 3 tipos, certo? 4, aliás. Primeira, se eu tiver uma ramificação, esses 3 fenóis, a diferença é a posição do CH3. Vocês estão vendo? A nomenclatura será, de acordo com o álcool, no sentido da ramificação. Então, está aqui 1, 2, porque a ramificação está aqui. Então, o nome desse composto ia ser 1-hidrox, ou seja, hidroxila no carbono 1, sempre vai estar no 1. 2-metil-benzeno. Então, 1 é a posição da hidroxila. Nesse caso, sempre vai ser 1, que eu conto a parte dela. 1-hidrox, 2-metil, metil no 2. Isso aqui é o benzeno. Então, 2-hidrox, 2-metil-benzeno. Isso é fácil. Outro exemplo. 1-hidrox, 2-metil-benzeno. Olha aqui. Também, sempre é no 1. 1-hidrox, agora o metil está no 1. Terceiro, 3-metil-benzeno. E o último aqui, outra posição, que é no quarto carbono, no sentido. Se eu colocar aqui, eu vou voltar ao sentido. Fica lá no terceiro. Então, vai ser só até o 4. 1-hidrox. 1-hidrox. 4-metil-benzeno. Carbono no 4. Metil no 4. Outro nome é criatura. 2-metil-benzeno-ol. Ou seja, o nome benzeno. Eu coloquei a posição da hidroxila. O nome entre o nome benzeno e benzeno. A posição da hidroxila e o álcool. Certo? Então, o nome desse comportamento pode ser 1-hidrox, 2-metil-benzeno. 2-metil-benzeno, 1-ol. 2-metil-fenol. Ou seja, eu tenho um metil no carbono 2. E isso aqui é um fenol. É o fenol. Então, eu tenho 2-metil e 1-fenol. 3-metil, 1-ol. 1-ol. Ou seja, metil no terceiro. 1-ol. Ou 3-metil. E aqui é o fenol. Por que fenol? Hidroxila. Benzeno. 4-metil-1-ol ou 4-metil-fenol. E o último tipo de nome, nomenclatura para o fenol, é de acordo com a posição. Orto, meta e para. Eu não irei fazer uma cobrança na prova sobre os fenóis de acordo com o que eu estou falando agora. Só para a gente ver, certo? As posições é orto, meta e para. Como eu não irei mais explicar sobre isso, já iremos fazer a prova. Então, irei cobrar só o grupo fenol, que é hidroxila, anel benzeno. Posição orto, meta e para. Depois, vocês podem dar uma lida em algum livro. Certo? Função fenol, irei cobrar. Hidroxila, anel benzeno. Função aldeído. Aldeído possui a função orgânica, grupo orgânico, chamado aldoxila. Olha aí. Por que aldoxila? Porque eu terei o carbono ligado com o oxigênio. Esse grupo azul é chamado de carbonila. Iremos vê-lo na cetona daqui a pouco. A carbonila, certo? Agora, se eu não tiver aqui outro carbono, que for o hidrogênio, esse grupo agora será conhecido como aldoxila, que vem de aldeído. Certo? Aldoxila, grupo funcional dos aldeídos. sempre será nas pontas, nas extremidades das cadeias. algumas informações. Assim como os álcools existem, a nomenclatura oficial e usual, o metanal, aldeído, terminação do nome, será al. Terminação do álcool, ou, terminação do aldeído, al. O metanal, que é esse grupo, esse aldeído, eu tenho um carbono, é met, ligação simples, eu não contarei com essa, só essa aqui. An. E esse al é de acordo com o grupo funcional do aldeído. Então, eu terei metanal, ou formaldeído, que nada mais é do que o formol. Certo? Só uma dica. Formaldeído é o formol. Formaldeído é conhecido também como aldeído fórmico, que é um gás, temperatura ambiente, incolor irritante, que é quando dissolvido na água, ou seja, o formol é 40% de formaldeído com água. Certo? Está no estado líquido, o formol. A função aldeído, certo? Aqui algumas informações usadas na fabricação de inseticidas, medicamentos. E aqui é interessante, o aldeído acontece às reações do álcool no organismo, certo? No caso do etanol, que contém na bebida alcoólica, acontece uma reação no organismo e esse etanol irá transformar-se no etanol. Ou seja, a hidroxila irá transformar-se no hidrogênio e a hidroxila formará essa nova função, que é a do aldeído. E o etanol é justamente o que causa a dor de cabeça, a ressaca. É a formação do etanol, que contém na bebida, ele irá transformar-se no etanol, que causa a ressaca. A no metratura do aldeído terá a terminação ao. Se tiver ramificação, eu terei que enumerar a cadeia. E o carbono 1 é o carbono do grupo funcional. Veja só, aldeído, aldeído, a função aldoxila, carbono 1, já é o carbono do grupo funcional, 4 carbonos, né, but, eu tenho no terceiro, o metil, 3-metilbutanal, but, são os 4 carbonos, o an, ligação simples, e a função aldeído. Benzaldeído, se eu tenho a função aldeído, então eu tenho aqui o anel benzeno, então é benzaldeído, ok? A cetona, eu tenho o grupo carbonila, ou seja, a aldoxila, que é o grupo do aldeído, eu tenho a carbonila, só porque aqui eu tenho um hidrogênio. Na cetona, não, eu tenho o grupo carbonila, e aqui eu tenho dois carbonos, certo? São radicais carbonos, então a carbonila é entre dois carbonos, a aldoxila, em vez de ter um carbono, eu tenho um hidrogênio, aqui, ó, essa será a nossa função cetona. Nomenclatura, se tiver cadeia carbônica, é ramificada, eu terei que enumerar, não só ramificada, mas se for cadeias grandes, eu terei que dizer a posição, onde se encontra o grupo carbonila. Então, aqui eu tenho o grupo carbonila, ó, entre carbonos, se aqui fosse um hidrogênio, seria um aldeído. Como eu tenho carbonos, e aqui eu tenho, né, o grupo carbonila, entre carbonos, será a cetona. A numeração da cadeia, mais próxima do grupo funcional, aqui um, cinco átomos de carbono, é pente, no carbono quatro, tem um metil, quatro metil, dois, que é a posição do grupo funcional da cetona. Então, a cetona, terminação, ona, aldeído, terminação, ao, álcool, terminação, ou, cetona, terminação, ona, isso é importante. quatro metil, dois, pentanona, ou, quatro metil, pentan, dois ona, que é dois, a posição da hidroxila, e ona, relacionada a cetona. Ou, esse nome é um nome, é usual, nome diferente, isobutil, metil, cetona. Isso aqui, não iremos, né, aprofundar muito, sobre as, ramificações, isobutil, isopropil, terquibutil, serquibutil, isso agora não. Certo? Então, cetona, terminação, ona. Os ácidos carboxílicos, são aqueles que o grupo funcional, eu também tenho a tal da carbonila, só porque aqui não terei entre carbonos, e também não será entre hidrogênio, aqui, aqui a hidroxila. Então, esse grupo funcional, será do ácido. Então, exemplo, eu tenho aqui o grupo funcional, eu tenho um ácido. E a nomenclatura, fica um pouco mais fácil, por quê? Porque eu terei a palavra ácido, no início. Por exemplo, primeiro exemplo, eu tenho um carbono, é médio, ácido, metano, e a terminação do ácido carboxílico, é oico, ácido metanoico. Dois carbonos, ácido etanoico. Três carbonos, propanoico. Certo? Terminação oico, ácido. Caso a cadeia for ramificada, terei que numerar, o carbono primeiro será o do grupo, funcional, aqui um, do ácido, então, eu terei cinco átomos de carbono, pente, ligações simples, an e oico, que é a função ácido. Então, aqui eu terei, ácido, sempre começa com o nome ácido, a nomenclatura, ou ácido carboxílico, ácido. Se eu tenho um metil no terceiro, etil no segundo, ordem alfabética, dois etil, três metil, pentanoico. É o ácido carboxílico, terminação oico. Função éter. Função éter, é aquela que, o oxigênio vai estar, entre dois átomos de carbono. Nessa função, o oxigênio está, dentro da cadeia. E a nomenclatura, forma-se, da seguinte forma. Eu terei dois grupos, por quê? Porque o oxigênio, ficará entre carbono, carbonos, ele separará, separa, os grupos, em dois, ou a cadeia, em duas partes. Por exemplo, eu tenho aqui, o oxigênio, eu tenho CH3, CH3, CH2, CH3, ou seja, dois grupos. Eu tenho um maior e um menor. Menor, só um carbono. Maior, dois carbonos. Então, a nomenclatura dos éteres, eu coloco sempre, o grupo menor, eu acrescento o prefixo, ox, e eu escrevo o nome do grupo maior, o hidrocarboneto, no caso, só carbono e hidrogênio. Então, eu terei, grupo menor, só um carbono, met, terminação ox, então, será metox, dois átomos de carbono, etano, metox, cetano, é o grupo desse, é o nome desse, éter. Então, eu tenho outro exemplo, oxigênio entre carbonos, éter. O nome desse comportamento, qual grupo é maior, menor, aqui é um 3, está errado isso aqui. Eu tenho um carbono, eu tenho 6, menor, maior. Então, eu pego o nome menor, escrevo ox, metox, como é que é o nome desse composto? É o benzeno, certo? Então, o éter, terminação, terá a palavra ox, ok? No menor grupo. Mais exemplo, aqui no caso, eu tenho dois grupos iguais, então, ficará metox, metano, não tem problema. aqui já fizemos, grupo maior, grupo menor, metox, etano, ou seja, mete, é o grupo menor, acrescentei ox, e escrevi o nome do resto da cadeia, do resto do grupo, que é o etano, aquele. eu tenho aqui, eu tenho aqui, 3 e 2, qual menor? 2 carbonos, 2 carbonos, o que é? Et, ox, etox, e eu tenho aqui, propano, função, função éter, função éter, é aquela que eu tenho, é, o grupo funcional dual, do ácido carboxílico, eu tinha aqui um H, só porque agora, a cadeia carbônica, irá continuar, não irá parar aqui, ou seja, esse grupo estará entre carbonos, certo? Eu terei 2 oxigênio, e a cadeia irá continuar, ou seja, eu começo aqui, e aí, se tiver o H aqui, já é o ácido, mas eu continuei a cadeia, então, isso aqui, estamos falando do grupo do éster, a nomenclatura será sempre, eu pego, a primeira parte, escrevo a palavra ato, por exemplo, aqui eu tenho um carbono, só, antes desse oxigênio, eu tenho só um carbono, primeira parte, met, ligação simples, aqui não conta, é essa, an, e eu acrescento a palavra ato, então, fica como? Metanoato, de dois carbonos, é eti, e a terminação ila, então, metanoato de etila, certo? Esse é o nome oficial, aqui é o nome usual, certo? aqui está falando que esse éster, eles são, eles dão sabores artificiais aos alimentos, certo? Então, a essência de groselha, o sabor de groselha, é esse, é o metanoato de etila, é esse éster, certo? Então, eu tenho o éster, esse grupo funcional, um carbono, é met, terminação, ato, metanoato de, dois carbonos, etila, et, dois carbonos, e lá, etila, olha aí, segundo exemplo, eu tenho o éster, dois átomos de carbono, é et, é, acrescento o ato, é etanoato, de, dois carbonos, é etila, certo? Então, terminação, se tiver a palavra ato, e ila, será um éster, ox, éter, o etanoato de etila, é a essência artificial, da pera, e maçã, então, se você tiver tomando um suco de maçã, né, aquele de caixinha, falsificado, né, eu terei, é, acrescentado nele, essa, esse éster, estará dando o sabor da maçã, ou da pera, certo? Seu suco. Essa foi a nossa revisão, estudem, e eu quero ver somente dez, quem assiste até o final dos vídeos, é, terá uma aprendizagem melhor. E aí,